Instituto Técnico Médio Privado de Saúde Guilherme Andanga II Guilherme Andanga II Estás de cabeça quente e sem saber o que fazer para garantir a boa formação do seu filho? Não te preocupes que nós temos a solução Guilherme Andanga II A qualidade de ensino que o seu filho merece Matrículas abertas para o ano letivo 2023-2024 Pura Pena e 5 mil Kwanzas Não perca tempo Temos os seguintes cursos Enfermagem Geral, Análises Clínicas, Farmácia e Nutrição Dietética Preços acessíveis para o bolso de todo encarregado de educação Décima e décima primeira classe Por apenas 10 mil Kwanzas Décima segunda classe 13 mil Kwanzas Décima terceira classe 14 mil Kwanzas E não cobramos com multas O estágio na nossa clínica é totalmente gratuito A partir do segundo trimestre da décima classe Para acuiar mais, os nossos alunos têm refeições gratuitas Durante o período de estágio Isso não é casola É fezada Os nossos alunos estagiam nos hospitais públicos a partir da décima primeira classe Temos professores qualificados na área Várias atividades extracurriculares e muito mais Estamos localizados em Viana, Sapo 2, junto à Praça da Boa Esperança, dentro da Clínica dos Chineses Para mais informações, ligue aos terminais telefónicos 949 76 48 73 952 60 70 27 Ou ainda ao 928 26 82 36 Venha conhecer o nosso Instituto 3 G1 ejimendo Danga DECIMAS Quarta à espera 1 Batar